Isso é boa, isso é boa! Tô acabando! Gente, é sério! Esse é o último banho gostoso que eu tomo aqui em casa. Eu não sei mais quanto que eu vou tomar banho gostoso assim de chuveiro, porque a minha dobrou home, não tem chuveiro. E esse cabelão, hein? Será que eu corto? Será que eu não corto? Estamos a 24 horas de começar a grande viagem. Ontem teve bota fora com a minha família. Eu vou colocar pra vocês um pouquinho que eu gravei lá. E daí depois a gente volta. Vamos ver se eu vou cortar esse cabelo até o final desse vídeo, hein? Porque como que eu vou viver com esse cabelão? Sem água, pra lavar, sem banheiro? Bora lá ver como que foi a despedida com a minha família. E uma tarde muito diferente hoje, passando com as minhas crianças. Querem ver minhas criancinhas? Olha lá! E meu netinho, e Bia também tá lá. E tá muito gostoso. A gente veio num parque aqui em Jundiaí, que é a cidade das crianças. Aqui atrás da gente já tem uma praia artificial. E é tudo gratuito. Pena que fechou muito cedo. Agora é 16 horas e daqui a pouquinho já vai fechar. E aí, vamos lá. Mãe, que bambara. Vamos, gente. Vamos, gente. Vem cá, vó, vem. Vem cá, vó. Não quero nada. Não quero nada. Vem cá, vó, vem. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vá, vem cá. Vá, vem cá, vó. Vá, vem cá. Vá, vem cá, vó. Tem mais de hora que a gente já tá andando aqui E aí O que é isso? 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 É isso que vai ser bem. Música E o tour turístico hoje é aqui na minha cidade mesmo. É um pit stop do que a gente vai ter aí pelo Brasil afora. Esse é um parque, uma área muito urbanizada e é muito gostoso aqui. Tem trenzinho, tem lago com pedalinho, tem o ginásio de desporto que é do lado de lá, tem autódromo, tem um de kart, tem um monte, um monte de atrações. É um espaço muito gostoso para vir passear com a família. Tchau, tchau. Música Hoje é dia 12 de outubro, é dia das crianças e eu vim aqui passar o dia com as minhas crianças. A gente vai procurar um abrigo agora de sombra, acho que tomar um sorvetinho e depois a gente vai embora. E assim fica o meu botar fora com as minhas crianças. Eu estou morrendo de saudade já. Não sei quando que eu vou poder ver as minhas filhas assim, né? Presencialmente, né? Porque a gente vai se falar praticamente todo dia por videochamada. Mas pessoalmente mesmo, eu não sei mais quando que eu vou vê-las. E aí, hein? Gostaram de ver a despedida da minha família? Olha, até agora não teve nenhum chororô, foi só alegria, só... não sei, né? Se não que fechar a porta do carro, todo mundo vai cair nas lágrimas. Eu fiz mais algumas coisas aqui também. Arrumei a caixa d'água, arrumei a cama que tinha caído já. Foi um monte de coisas que eu fiz nessas últimas 24 horas. Corri com muita coisa lá para dentro da casinha que estava faltando. E agora, bora lá! Bia vai cortar o meu cabelo e eu acho que eu vou cortar bem curtinho. Porque eu não sei quando é que eu vou parar, onde é que eu vou parar. Se tem chuveiro, se não tem, pra lavar esse cabelão e cabelo fedido, ninguém merece, hein? Encebado, ninguém merece. Faz muitos anos, a última vez que eu cortei o cabelo bem curtinho foi quando eu tinha 48 anos. Foi quando eu passei no vestibular da Unicamp, aí eu cortei bem curtinho. E agora, como é uma mudança, bora lá! Bia, vem cortar o cabelo da mãe! Ela disse que vai cortar tudo. Vai, Bia! Chega mais! Dá oi para as meninas e meninos. Pode cortar, Bia. Começa por trás. Se eu me arrepender, eu só fico estrago só atrás. Cortar os cabelos, principalmente para uma mulher, é um ato de desapego. Bia, não puxa meu cabelo não, Bia. Eu tenho pavor de sentir dor no cabelo. Pode fazer, né, que eu vou falando. No mundo das artes, aqui no Brasil, existem cenas icônicas de mulheres na televisão e no cinema cortando o cabelo. Na televisão, a gente tem a Carolina Dickmann, que ela representa, a personagem dela tinha câncer. E assim, se você é do século passado, você sabe do que eu estou falando. Se não, bota aí no Google para você ver. Foi lindíssima, lindíssima a cena. Ela cortando todo o cabelo porque ela tinha câncer. E no cinema, a Camila Morgado interpretou Olga Benário. E quando a Olga é presa, ela também perde as madeixas. Vai, Bia. Pode cortar. Corta direito, hein, Bia. Ela vai começar cortando assim, para depois cortar mais, né? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ainda está grande. Eu acho que desse tamanho está bom, porque quando pega fica bem pequeno. Fica bem pequenininho, né? Bem curtinho. Então tá, pode ser. Corta desse tamanho, vamos ver. Eu estou lançando sem fio aqui, hein? Olha só, o canal está com 122 mil inscritos. No dia que o canal chegar a meio milhão, eu vou ficar careca. O que vocês acham, hein? E está muito branco. Olha quanto cabelo branco. Acho que eu vou pintar também. Vamos fazer um desafio. Toda vez que o canal atingir assim, 100 mil inscritos a mais, eu vou pintar o meu cabelo. E vou pintar de cores assim, bem extravagantes. De rosa, verde, roxo. Pode cortar, minha filha. Está grande. Pode cortar mais. Eu nasci em uma família de seis. Eu tenho cinco irmãos e comigo é seis. Imagina, vamos supor, aqui na minha cidade um salão de cabeleireiro, assim, bem do bairro, bem pobre, bem pobre mesmo, cobra 25 reais o corte de cabelo. É isso, né, Bia? É masculino. Masculino, né? 30 reais. Então, aí você coloca aí 30 reais, assim, um corte bem barato, bem barato, né? Vezes seis irmãos daria 180. Esse é um dinheiro que a minha mãe não disponibilizava para cortar cabelo. Então, assim, é muito comum na nossa família, e eu tenho certeza que na família de muita gente, as próprias pessoas da família cortarem o cabelo, porque é um dinheiro que a gente economizava. Eu contei para vocês no... Ai, meu Deus, eu estou vendo aqui, ó. No último vídeo que eu mostro para vocês o que eu estou levando para a casinha no carro. Ah, fica quieta, né? E eu conto para vocês que eu fui muito pobre, realmente, eu fui muito pobre. A minha família vem de uma situação financeira muito, muito desvantajosa. E, realmente, eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo de todas essas crianças, né? Então, a gente cortava do jeito que a gente sabia. E, no final, ficava tudo bom. E o duro é que eu vou ficar com uma carona de bolacha, hein? Mas também já vou lançar um grande desafio. Vocês estão acompanhando os meus vídeos? Por onde eu for a partir de agora, todos os lugares onde eu parar, todas as cidades que eu parar, se tiver praia... Ah, era bom se tivesse praia, né? Correr na praia é tudo de bom. Fazer exercício físico na beira da praia é tudo de bom. Eu vou continuar a rotina. Agora eu vou pegar firme mesmo. Tem um mês que eu parei a academia. 40 dias que eu parei a academia. E não fiz mais nada aqui em casa. E abusei do doce, nas despedidas de família. Então, agora eu vou pegar firme mesmo. E vou emagrecer 10 quilos. Compromisso que eu estou fazendo com vocês. pra não ficar com esse carão de bolacha na hora de fazer um vídeo. Vou deixar só esse cotoco aqui na frente. Acho que é bonito. Eu já tive o cabelo cortado assim na adolescência. Pode cortar. Corta tudo. Com a maquininha a gente tem certeza que vai ficar retinho. Né, minha filha? Corta tudo. Não, corta essa mecha também. Corta tudo. É sério, amiga? Pode cortar. Não vou deixar só uma mecha aqui, minha filha. Vai ficar feia, amiga. Eu já tenho a mecha. Não tem problema. Se você achar que está grande, depois eu corto tudo de novo. Corta mais. Tá bom? Tá bom. Tem que acertar com a minha filha. Ela acerta. Bem bonito. Dá pra acertar. Depois eu volto aqui com vocês. Bem bonitona. E aí, hein? O que vocês acharam da Lu? 5.4 já. Já indo pra 54 anos. Ficou jóia. Ficou bem curtinho. Gente, é um ato de desapego. Viajar nessa modalidade que eu vou viajar, dentro da Dobro Home, que é um carro bem pequenininho, uma casinha bem pequenininha, é um ato de desapego. Porque eu tive que escolher as coisas que eu vou colocar aqui dentro, porque não cabe. Simplesmente isso. Não cabem outras coisas. E não tem banheiro, por isso que eu cortei o cabelo. Vai ficar mais prático. E... É isso, gente. O que a vida quer da gente é coragem. Como já dizia o grande poeta Guimarães Rosa. É a vida que é coragem da gente. Coragem, coragem pra cortar cabelo. Bem curtinho. Mas vocês vão me ver muito assim, ó. Nem vão notar que eu cortei o cabelo, porque o chapéu eu já uso já, ó. Desde o começo do canal, desde o primeiro vídeo do canal, eu uso chapéu. Mudou, né? Eu já tive três chapéus diferentes nesse período. Mas tá aqui. E eu tava bem trabalhando aqui, viu? Olha só. Eu tava fazendo xícara que eu já vou entregar pelos lugares onde eu vou passar já. Porque eu me aposentei das suculentas. Mas eu continuo trabalhando. Vou fazendo as xícaras pelo meio do caminho. Vou fazendo crochê. E o que der mais. Se parecer faxina, a gente faz faxina. Se tiver que passear com cachorro, a gente passeia com cachorro. O que tiver de trabalho pra fazer, a gente vai fazer. Porque vai sair a viagem. Eu não tenho fonte de renda. Mas de algum lugar o dinheiro vai sair. E é do trabalho que o dinheiro sempre sai. Muito obrigada, gente, vocês estarem aqui comigo. O próximo vídeo agora vai ser 24 horas na estrada. Vocês viram 24 horas antes de ir pra estrada. E o próximo eu já vou mostrar pra vocês. Eu dormindo aqui. Como é que é o desafio das primeiras horas, da primeira noite, da estrada. Pra onde é que eu vou? Então, no próximo vídeo eu convido todos vocês pra assistirem. Se vocês acharem que eu mereço o like e o Hypar, dê o Hypar aí pra nós. Compartilha, recomende o vídeo. Pra uma amiga que precisa criar uma coragem pra cortar o cabelinho. Pra dar uma sacudida na vida. E fazer valer a pena essa nossa existência. Vida, é uma só que a gente tem, gente. E a gente tem que aproveitar. Bora viver. Bora conhecer esse mundão junto comigo. Vida, exatamente o efeito. Seja parte junto comigo. Luz, já essa gente vai fazer uma coragem para gostar.